Música E aí pessoal do Youtube, bom, hoje a minha dica é de customização Recentemente eu troquei de lugar o meu quarto com o meu closet E aí eu troquei papel de parede, troquei tudo pra dar uma renovada no espaço E sobrou o papel de parede, houve uma sobra E eu resolvi customizar a minha penteadeira Ela já tava um pouco antiga e desde quando eu tenho ela O pessoal mandou colocar vidro em cima pra não estragar e tudo mais E eu não coloquei E aí acumulou muita sujeira, foi manchando por causa de maquiagem E eu precisava mesmo dar uma mudada nesse móvel E aí eu peguei a sobra do papel de parede e coloquei em cima da penteadeira Nas gavetas e em alguns copos, porta-trex Pra deixar o meu cantinho ainda mais personalizado e ainda mais a minha cara Esse papel, eu não sei se é um papel contact, eu não sei dizer como que ele é Mas ele vende na papel decor Ele foi ótimo, tanto pra parede quanto pro móvel Ficou tudo muito bom, foi tudo muito fácil de colocar Na parede foi meu namorado quem colocou E no móvel foi eu mesma quem customizei E lá tem vários modelos no site, um mais lindo que o outro É difícil escolher um só Eu fiquei encantada com tudo que tinha lá E foi bem fácil mesmo de personalizar E aí eu vou mostrar pra vocês, eu espero que vocês gostem Música 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 Bom pessoal, então vocês já viram que personalizar o seu cantinho é muito fácil Então vamos ver como é que ficou agora a minha penteadeira Aqui tá os potinhos que eu falei pra vocês Os copos que eu personalizei também, que sobrou o papel Eu acho que ficou muito legal Deixou o ambiente um pouco mais clean Do jeito que eu realmente queria Eu não queria tudo muito rosa, igual eu já tive antes Então a penteadeira também ficou linda, linda, linda Parece até que é outra penteadeira Ela já era linda, mas ela tava muito manchada em cima por causa de maquiagem e tudo mais Então deu uma renovada no ambiente Combinou com o meu papel de parede Eu vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo? Então assim, eu acho que ficou muito fofo Se você assistiu e gostou, dá um like pra me ajudar e compartilha com seus amigos E não se esqueça de se inscrever no canal Pra sempre receber as novidades em primeira mão Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo